Niga life é duro, já não sabe, bicho lágrima já cai, só para morrer cês maldade, canto o tempo aqui, já não passa na tuga, luta para mudança, mas nada que muda já não farta, nós com nós, não tá liquidez, esta base a canta resta nem pedaço, que se foda para isso, tá pensa só na nossa, tá bule com o nosso corpo, ésta bule com cês vossos, abrindo e mel, ficha de bó, estala sem confusão, falado, meu bairro é bom, próprio esbarrapado, MTB, rapa de xalões, tanto Antônio é nosso, contra tudo o que é xibu, idade, é nossa mentalidade, juntos tá luta para a vida, tá viva e na verdade, não tá fugindo de mentira, falso, gatão, agíssima, family, tá amado, dar ganho, que tá mano, mas beijo, gato, ser rápido, puto, serra, cano, tudo, homens, que o comércio tem nem caso, encerrado, camenseiro, confusão, pa que mais confusão, senão a situação já está fodido, não tá perseguido, tem pa diabo perseguido, tá vivo e com sentido, não quer dizer sem sentido, tá curto e estorno, montado, riba, chebra, rixo, cima, ferro, amizade, cata, quebra, rixo, cima, ferro, amizade, cata, quebra, onde que busta, minha mano, na prédio, onde que busta, minha mano, se vi pra cima, onde que busta, minha mano, na salão, onde que busta, minha mano, na velha, onde que busta, minha mano, na murra, onde que busta, minha mano, 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 Me chamo como um panta